Ela chegou um dia e disse, professor, senhor, quer ser meu pai? E aquilo mexeu muito comigo. Eles têm essa carência da figura masculina na sala de aula. Eles veem no professor um elo muito, muito forte. Eu acho que o grande salto na educação é o aluno saber que ele é amado pelo seu professor. Eu sou professora por causa da minha professora. Enxerguei na educação um propósito de vida. A profissão de pedagogia, para mim, é uma questão de missão de vida. Educação só acontece se tiver parceria. Se tiver a dedicação. Tem que ter comprometimento. Distribuir o livro para ele, a gente vê a empolgação dos alunos. Em querer folhear o livro, ver o dente novo. A nossa única fonte de pesquisa era o livro didático. Então, receber aquele livro ali, todo colorido, era a coisa que mais a gente queria ganhar, encapava. Usamos o livro, vamos trabalhar. É uma coleção maravilhosa. Foi uma coleção que todo mundo gostou. O livro veio, dá suporte, né? Importante na sala de aula para a gente e para os alunos também. Conteúdos que fazem parte da nossa realidade. Eu penso muito, como é que eu vou dar aquela aula. E o livro me ajuda, porque lá vem dizendo, olha, faz isso, faz isso. Tudo que o livro pedia para fazer, eu fiz. Foi maravilhoso. No final do ano, eu só recebi elogios dos pais. As fotos eram tudo do sul. Hoje não. Até as fotografias que já vem do Nordeste. Você já encontra diferentes regiões do Brasil. Ele está de acordo com a BNCC, já está lá todo trabalhado. Então, ele é a minha orientação didática. Essa coleção, para mim, é o meu mapa do tesouro. A editora Brasil, ela fez a parte da minha vida de estudante. Está me dando suporte hoje como professor, na minha vida hoje profissional. A gente está contente com o livro. E a editora continua com esse belo trabalho dela. Há 80 anos, vem se preocupando, vê as diversas realidades, culturas. Estar nessa estrada há esse tempão, é gostar do que faz, né? Uma empresa do poste da editora Brasil, sem dúvida, a palavra comprometimento foi um dos pilares. Para mim, o segredo do sucesso da editora está nisso. Ela nunca deixou os princípios dela de lado, mas sempre trouxe algo inovador. E está há 80 anos no mercado. E está há 80 anos no mercado.